Daniel Pizzano, que prazer te encontrar toda vez que eu te vejo, é uma alegria muito grande para mim, pela sua simpatia e amizade que nós temos, devíamos nos ver mais. A alegria é mútua porque nós estamos bem felizes de sempre encontrar Didu, o mais grande comunicador de vinho do Uruguai, então ficamos felizes de poder estar juntos. Que bom. Daniel, a minha pergunta é muito simples. O que falta para vender mais vinho no Brasil? Você que tem vinho no mundo todo, como é que você vê isso? Eu falando com os vendedores da nossa importadora Mistral, o que eles me dizem é que o vinho está caro, o imposto está caro, e é certo, eu acho meus vinhos Pizzano aqui no Brasil mais caros que em Nova Iorque, mais caros que em Londres, mais caros que em Paris, mais caros que em Japão, todo mundo. E todos mais distantes. Todos mais distantes, mas o preço final é mais caro aqui para o consumidor que em todo mundo. Então, eu entendo a dificuldade e fico um pouco triste porque o vinho, especialmente o Tanak, é um vinho medicinal. Tanino, polifenole, e isso é uma tristeza que não seja mais acessível ao público um produto que dá prazer e que dá saúde. É isso aí. Falou tudo. Obrigado. Obrigado a você, Didu.